Dona Gilda não vai dar mais entrevista. Não vai mais tocar no assunto. Falou que tudo o que tinha que dizer, já disse pro delegado. Tomás, vem cá. Pega o telefone. Pra quê? Faz o que tu dizendo. É esse teu livro. Aham. Pra quem que cê tá descanto, cara? Pergunta se é da casa de Dona Angela. Cê tá louco, cara? Cê vai falar com ela? Pergunta. Alô? Alô? Quem tá falando? É o vovô? Alô? Por favor, a Dona Angela está? Não, ela não tá não. Ela foi ao supermercado. Quem é? Ela foi ao supermercado. Quem atendeu? Tua filha. Alô, quem tá falando? Alô, Regina. Quem que tá falando? Quem é? Quem é? Teu beijo por um queijo. Teu beijo por um queijo. Papai? Sim. Sou eu, Regina. É o papai. 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 Teu beijo por um queijo. Meu queijo por um beijo. Quem beijar não come. Quem mesmo beija? Papai. Onde é que você tá? Eu tô longe, filhinho. Eu tô muito longe. Muito longe. Mas longe é onde? Muito longe. Muito longe. Pai, eu quero te ver. Vem me ver. Eu quero te ver, pai. Vem me ver. Vem. Eu também, filhinha. Eu não posso. Eu não posso. Pai, fala comigo. Pai. 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 Filhinha. Rezinha. Eu queria muito falar contigo. Eu queria muito te ver. Mas eu não posso. Eu tô morrendo de saudade de você, Regina. Pai, vem me ver. Vem. Vem me ver. Eu vou, sim. Eu vou. Eu vou combinar um jeito de te ver. Mas você não disse pra ninguém que falou comigo. Pra ninguém, tá ouvindo. Não contando pra mamãe? É. Nem pra mamãe. Eu vou combinar um jeito de te ver. Mas você não pode contar pra ninguém que falou comigo. Nem pra mamãe. Você vai combinar comigo? Pai. Amanhã mesmo eu vou te ver. Amanhã bem cedo. Antes de você sair pra escola. Eu vou aparecer. Aí na frente da sua casa. Você não se assusta. É o papai. É o papai mesmo. Mas não conta pra ninguém que falou comigo. Se você contar... O papai não vai poder te ver nunca mais. Nunca mais. Amanhã? Amanhã. Até amanhã, papai. Alô, papai. Até amanhã, minha filha. Até amanhã, papai. Você tá louco. Você tá louco, João? Miro. 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 Ela é capaz de guardar um segredo. Eu não aguentava mais ver minha filha. Só de longe, Tomás. Só de longe. Tô. sem. Tato.